Tem perguntinha, vamos lá? Diquinha da beleza pros nossos babonáticos. Cheguei em Miami. Qual é a dica que você daria pra um dia maravilhoso em Miami? O que você faria? Vai lá. Diz pra gente. Nossa, primeiro, eu pegaria um carro. Certo. Conversível. Não, só se fosse em janeiro. Juliana adora um conversível. Carro conversível em junho. Porque se fui pobre, não lembro. Carro em junho. Aqui tem um sol pra cada um, menina. Mas tem que ir. Mas bota um chapéu aqui. Mexicano. Tem que ir na Target primeiro. Na loja de chapéu? Ela faz chapéus aqui. Você vai gostar muito dela. Ela fica aqui pro Norte de Fort Lauderdale. Ela faz uns chapéus exclusivos. Com seu monograma. Ela podia fazer um do Bubbles pra gente. Com certeza. Eu vou falar pra ela. Ela tá fazendo um pra mim. Então tá. Tá, depois eu vou te mostrar. Muito lindo. O nosso foco é um passeio de barco do Bubbles. A gente ainda tá vendo esse foco. No barco do Drew. Do Drew. Tem o Drew que a gente tá querendo conviver. O Drew há muito tempo. Então assim, o nosso foco um dia vai chegar. Pelo menos agora a gente já tem um barco. O barco. O que cabe a gente aí, bebê? O barco a gente já tem. O barco tem. Todo mundo assim. Tá faltando mesmo só o chapéu, Juliana. Gente, tá lindo. Tá cheiroso. Demais, gente. A gente vai... Vamos lá. Então vai, continua. Você vai adobar. O dia em Miami. O primeiro dia que eu faria, tá? Tem que ir na Target primeiro, né? O dia em Miami. Como ele. Não, assim. Ele tá vendo só. Primeira coisa. A pessoa que vem pra cá, você tem que bater um papo com ela. Você tem que saber o que ela gosta. Porque às vezes é o que ela gosta não é de comprar. Às vezes o que ela gosta não é de praia. Às vezes ela gosta de um museu. Você não vai acreditar. Sim. Às vezes ela quer dar um passeio. Viscaia. E nossa, ela vai ficar louca se você levar ela no Viscaia. É, Viscaia. Se às vezes você não bate papo com ela e descobrir que ela toma café, que ela gosta de café, e você levar ela no Versailles, ela vai ficar louca de ver aquela coisa legal. É. Ou que ela gosta de... As pessoas são detalhes. Não é o geral. Não é levar no Biscayne ou só na Colley. Uma música pra ir na... O que que ela gosta? Ela gosta de... Ah, leva no Bayside no domingo, gente. Ela gosta de Willwood. Ela tem a ver com Willwood. Leva no Bayside no domingo, gente. Que maravilha. Aquele anfiteatro que eu adoro, gente. Tem garrafa pra todo lado lá. Tem holocausto. Tem muita coisa. Holocausto? Tem. É um museu do holocausto. É um museu do holocausto. Eu pensei que fosse um holocausto no Bayside. Não, não, não. Porque não deixa eu te... É, tá na Micareta também. Ali é a Micareta. O museu do holocausto é lindo. Ali é a terceira Micareta. Nossa. Bayside é a Micareta também, né? Podemos? É. Podemos. E tem uma musiquinha ao vivo ali com a galera dançando. Não, então. Ali dança o latim da... Da cega os passinhos assim, ó. Doze palavras pra cá. Aí ela vai. Eu ia falar que a galera da terceira idade ali... Garota... Tá dançando ali? Dança. Dois passinhos, dois palavras pra cá, minha filha. Vou tomar uma margarita daquela gigante. Mas é ali que vai sair o barco do Bambos, que a gente vai comprar aquele ingresso lá de 12 dólares e a gente vai passear de barco. Aquelas taças gigantes da... Adoro, adoro. Eu sempre tentei. É do... Não é? É do morrito? É do morrito. Quatro coronas no copo, né? Isso. Ah, é coronita. Adoro aquilo, gente. Coronita. Adoro aquilo. Ou então a gente vai ali pra Ocean Drive tomar também lá com... Ah, é. Uma vez eu... Naquela vista ali. Eu tentei tomar uma dessa aí e me chamaram 9-1-1. Ó, a Renata pode dizer. Teve um dia que a gente foi passar Réveillon na Ocean Drive. Conseguimos uma mesa maravilhosa. O cara, pô, senta aqui, a mesa maravilhosa, uma música ao vivo. Falei, pô, vamos ficar aqui, vamos ver os fogos, tá? Sentamos, quatro pessoas. Aí veio o cara e ofereceram aquela taça maravilhosa. Cara, a gente sentou no Réveillon, não sabíamos o que que era, né? Pedimos duas. Um para cada dois. 250 cada. Esquece. Cada copo. Feliz Ano Novo. Feliz Ano Novo. E ainda pedimos tipo uma isquinha de peixe. Todo mundo feliz ali, Todo mundo estivesse usando uma cueca amarela nessa noite, né? Tenho condições. 250. Todo mundo usando parte íntima amarela pra dar dinheiro, né? O verde, o verde. Hoje deve estar 50 dólares, mas no Réveillon, 250 e tu sai, não consegue andar. Realmente. Você não sabe teu nome. Você fala assim, qual é o nome? Não sei. Mas valeu a pena, nunca mais voltei naquele lugar. Uma vez tá bom. Uma vez, já fala, Réveillon, não vá. Eu sou o que ele chamou aqui de cheap date. Você me convida, me convida a duas cervejinhas, eu já fico alegre. Já acabou, já tô feliz. Então você pode ir no nosso barco. Não vai dar prejuízo. Tá convidado. Tá convidado. Não tô. Posso dar show. Gostamos de show. Esse aí tem vários que fazem, gente. O que você gosta de fazer, né? Você trabalha de segunda a segunda. De segunda a segunda. Eu geralmente trabalho, mas eu gosto muito de praia. Eu sou apaixonado pela praia. Eu vou sair daqui e vou pra praia. É? Ai, cheque. Vou pra praia. Bem aqui em frente. Chega seis horas da manhã e sai seis horas da tarde, né? Não, geralmente não. Eu gosto... Na pandemia eu descobri muito que eu gosto de me cuidar de malhar. Ah, que legal. Na pandemia eu comecei a malhar em casa e perdi tipo 20 pounds. Nossa. E aí o espelho me... Passa as dicas aí. Não, é só você fazer por 21 dias. Todo dia você faz... Caminha uma hora, 21 dias toda hora. No vigésimo primeiro você vai se olhar no espelho, você vai se sentir tão empolgado que não vai ter como você não continuar andando e não malhando, né? Você acredita nessa coisa dos 21 dias de consequência aqui no vigésimo. Se você fizer todo dia... Ciclo, né? É, durante 21 dias... Você se acostuma. É, vira uma rotina. Acredito. E você e seu corpo, sua cabeça, ela acostuma. Acredito. Acredito. Hoje eu acordei cedo, já fiz uma bela de uma caminhada. Ah, eu também. Caminhei do quarto pra cozinha, tomei café. Agora tô tomando champanhe. Champanhe. Não, e eu com a minha casa aqui é enorme, né? É um cubículo de... Um quarto de sala é um... Quarto. Isso. Quarto é isso que eu faço. Quarto. É o máximo de exercício que eu consigo. Hoje em dia. É por isso até que você não faz exercício, que não dá pra fazer em casa. Não dá, não dá. A Lili só não malha, porque não cabe a bicicleta. Não cabe, não cabe a esteira. Não cabe. Tem umas africanas no YouTube que elas ensinam. Você dança em casa. E a chinesa ou japonesa com aquela dança da pélvis? Da pélvis. Depois eu faço um vídeo. Eu vou mostrar o vídeo de como é que faz o tutorial de pélvis. Não, o meme da Lili... O meme da Lili é aquela mulher e ela comendo o doce do lado. Ah, eu sei. Mas ela é o pão. O dela é o pão. O dela é o pão. É, o meu pão. Então, eu gosto muito de comer tudo isso. E agora eu como mais feliz. Então, eu acabei com meio pote de leite condensado. Nossa, que beijo. Na Nutella, gente. Nutella. Eu tô olhando pra esse ferreiro rocher aqui. Não tô aguentando. Calma, calma, garoto. Tem ali, tem ali. Tem ferreiro rocher. Eu nem vi o que tinha na sexta. O Paulinho tá lendo. Eu tô aqui de frente pra ela. Gente, eu amo ferreiro rocher. E o bolo. E o bolo. Não, mas a sexta é minha. E o bolo. É porque... Lá vem a Juliana. Lá vem a Juliana, cara. Ela vai querer levar a sexta toda fechadinha pra casa. Mas ela me deu. Eu sou de mães. Você é mãe, garota. Eu sou mãe. Eu sou mãe de mim. Mãe de ti. Mãe de mim. Aqui, ó. Deixa eu cortar pra você. Mãe de duas criaturinhas que estão no Brasil. Mãe de mim, né? Música 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 Música